Olá, seja muito bem-vindo a mais um webinar da TGT e hoje nós vamos falar sobre o estudo que foi feito com a TGT em parceria com a ESG, que aponta que os golpes de phishing estão crescendo no Brasil e as empresas precisam agir de forma mais proativa para se protegerem. Bom, com os ataques ficando cada vez mais sofisticados, o texto sugere que as organizações adotem estratégias como o modelo Zero Trust e sigam padrões de segurança como o NIST e o ISO para reduzir os riscos. Bom, hoje trouxemos aqui neste webinar o autor da última edição do estudo para falar um pouco sobre as tendências e descobertas dele aí no último ano. Oi, Christian, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este webinar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos também. É um prazer estar aqui com vocês no lançamento do estudo ISG Provider Lens de Cyber Security para falarmos de alguns destaques do cenário atual e do estudo desse ano. Bom, para a gente começar nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que o autor do estudo, Christian, ele começasse explicando para a gente quais as características das empresas que se destacaram nesse mercado no último ano, de acordo com o seu levantamento. Christian, você pode explicar um pouquinho para a gente? Claro, sem dúvida. Neste ano, nós avaliamos mais de 120 empresas no Brasil e, nitidamente, quem mais se destacou foi quem tem conseguido, de forma constante, trazer ao lado, estar ao lado e atuar ao lado de seus clientes de forma consultiva e proativa, trazendo-os para um caminho estruturado e consciente, com sensos de urgência e de importância claros e sempre conectados com alguns fatores que eu considero aqui fundamentais. Um, nós temos um ambiente de ameaças com sofisticação e impacto crescentes, em regime 24 por 7, até porque o criminoso não dorme, né? Um cenário interno das empresas, né? Atual, disposição e tolerância a riscos. Então, isso precisa ser levado sempre em consideração. As mudanças constantes no ambiente tecnológico, nem sempre documentadas e testadas. E, por último, mas não menos importante, eu diria que é um dos fatores mais importantes que nós temos, é o fator humano, não somente técnico, mas especialmente no comportamento dos usuários e da liderança. Então, os providers que melhor atuam de uma maneira 360 graus, em parcerias de longo prazo, são os que mais se destacam, não somente no mercado, mas são aqueles que figuram no estudo deste ano. Eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho para a gente qual a visão da escuna a respeito do cenário de risco cibernético e dos desafios enfrentados por esses CISOs, né? Como que a escuna diferencia serviços e o SOC, de forma a proporcionar um nível avançado de prevenção e reação a incidentes? Tabata, muito obrigado pela pergunta. Muito feliz por ter tido a escuna nominada pela ISG. Muita satisfação de estar aqui entre amigos. A visão da escuna é que os líderes de segurança atualmente se encontram entre a cruz e a espada. Por um lado, nós temos ambientes super complexos, sistemas heterogêneos, aplicações nativas em cloud, legados, tudo atualmente é produto digital, infinitas camadas de abstração, APIs, aplicações SaaS. E daí sempre tem alguém com frases prontas, tipo, você tem de fazer o básico bem feito. Não está errado, né? A segurança higiênica, ela é super importante. O problema é que o básico é básico, mas não necessariamente é simples, considerando toda a complexidade dos ambientes. E tem uma outra frase também bastante utilizada, né? A segurança precisa estar alinhada ao negócio. Sim, claro que precisa, e os CISOs, os líderes de segurança sabem disso há bastante tempo. Eu diria que isso é obrigação, na verdade, o diferencial hoje é a segurança ser mais parte intrínseca do negócio. E como a Scuna, então, ajuda esses CISOs, os clientes, e diferencia os seus serviços? Em primeiro lugar, o nosso SOC, que nós chamamos de Scuna Cyber Defense Center, possui um core estratégia de ampla utilização de telemetria, orquestração, automação, XTR, inteligência artificial, obviamente. Enfim, foco em reduzir ao máximo a carga operacional do recurso, que é o mais escasso do mercado de cyber, como foi dito por algumas pessoas aqui, que são as pessoas. E daí não importa se são profissionais nossos, da Scuna, ou do cliente, que estariam, de qualquer forma, sobrecarregados, e precisamos evitar ao máximo isso, com aquilo que a automação, com aquilo que a orquestração, com aquilo que a IA pode ajudar nas operações de segurança. E daí a segunda questão, como ajudamos, então, essa segurança a estar mais presente no negócio? O Scuna Cyber Defense Center, ele cobre também casos de uso que transcendem o CIDR tradicional, se é que existe algo de tradicional no CIDR. como, por exemplo, riscos em processos de negócio, fraudes digitais, golpes, os scans, como se diz. A gente tem a satisfação, a oportunidade de atuar muito presente em clientes do B2C, bancos de varejo, varejistas, que têm um touch point com o mercado muito nervoso. Assim como, no segmento indústria, hospitais, etc., a parte de tecnologia da operação, a OT. E esse é o conceito de Fusion Teams, ou Fusion SoC, no qual o Scuna Cyber Defense Center é baseado. E é aí que nós entendemos que o fator humano faz a diferença e precisa e deve ser melhor utilizado. Eu acho que, assim, o estudo, ele traz algumas coisas que podem parecer óbvias, podem parecer fáceis, como foi já colocado, o Ricardo colocou, puxa, o básico bem feito, ele é difícil. Então, o cyber é um assunto que é perene, ele não vai embora, o cyber security. Nós continuaremos a viver isso continuamente no nosso dia a dia, de forma cada vez mais acelerada, com IA, com maior sofisticação e de forma mais globalizada. Então, do mesmo jeito que nós criamos aqui os Trojans para o mercado financeiro, exportamos isso para o mundo inteiro, infelizmente, nós também recebemos isso de outras regiões do país e do globo. Então, é importante a gente estar conectado com o que está acontecendo no mundo inteiro e termos, especialmente aqui, a comunidade de providers que colocam seus serviços especializados para os clientes, um papel fundamental como protagonista, como agentes de mudança de uma mentalidade que está acontecendo no Brasil, mas ela pode ser acelerada, porque nós ainda somos late adopters. Tem muita coisa, o próprio Zero Trust, ele ainda caminha muito lentamente no Brasil, na adoção desse conceito, dessa postura, e acho que é um papel nosso aqui, coletivo, de ajudarmos as empresas de todos os níveis, mas especialmente os CISOs, os CITOs, os CIOs, na adoção das posturas mais seguras e de uma visão 24 por 7 do que está acontecendo. Então, os provedores que a gente selecionou para figurarem em cada um dos quadrantes, eles são o que hoje no Brasil nós temos de melhor em termos de serviço, em termos de consistência, de entrega, de capacidade, cada um com a sua especialidade, e foi um prazer ter feito essa avaliação de mais de 120 empresas nesse ano. Cris, posso te fazer uma pergunta? Claro, sempre. Bom te ver. Eu vejo que hoje a cibersegurança está bem conectada à maturidade de companhias, organizações e pessoas. Tanto que todos nós aqui temos um pé nisso de poder ajudar as corporações. Como é que você vê o nosso país, as corporações que a gente trabalha em termos de maturidade, maturidade, melhor, pior, ainda a maturidade é muito diferente do que se vê em outros países? Essa é uma excelente pergunta. Eu sou sempre bem crítico em relação a um distanciamento ainda das organizações, genuíno, ao que é segurança da informação. Então, igual foi feito lá no passado, quando se criou o conceito de qualidade, e as empresas tinham lá uma área de qualidade, então qualidade dava a impressão de que só aquela área fazia. Então, todo mundo trabalhava sem qualidade e qualidade ficava só lá. Segurança da informação precisa fazer o mesmo caminho que qualidade fez. Foi criado como uma área e depois está permeando a organização. Existe organização válida, sem qualidade, nos seus processos e nos seus produtos finais. Com segurança da informação, isso deveria ser igual. Então, ela deveria permear a ação de absolutamente todos, de procurement, da empresa que está vindo fazer lá o trabalho de limpeza na sua empresa, em todos os aspectos. Porque segurança está em tudo o que nós respiramos. E não há mais espaço para a ingenuidade dessa confiança plena dos processos. Então, quanto mais, eu diria, informal é essa empresa, menos tempo ela está dedicando de qualidade para formar os seus executivos, não somente em práticas gerenciais, como as que a gente vê por aí nos MBAs, etc. Mas levando em consideração o que é uma empresa viável, segura, melhor nós estaremos. Mas eu acho que tem um caminho muito grande no Brasil a ser seguido. Eu acho que nós não estamos ainda perto de um nível aceitável de maturidade. Eu estou falando em linhas gerais, ok? Claro, tem empresas que se destacam, estão fazendo um trabalho belíssimo, com o nosso apoio aqui de todos. Mas a linha geral, ela ainda é baixa. E por isso que a gente vê tantos incidentes afetando uma produtividade que já é difícil no país. Agora, por último, olhando o que acontece fora do Brasil, onde há uma adoção, eu diria, logo, não falo prematura, mas quase que de imediato, uma onda mais forte de adoção de novas práticas e tecnologias, a gente continua vendo ataques de muito sucesso, como o que aconteceu na AT&T e assim vai. Todo dia a gente abre e vê uma grande empresa tendo seus dados subtraídos, tendo suas operações afetadas. Então, me parece que ainda há uma dificuldade de criar a empresa resiliente, aquela que apesar da falha, por exemplo, lá da CrowdStrike, ela consiga voltar rapidamente. Ela ter o seu plano de continuidade exercitado para cenários talvez mais realistas. Porque no final do dia é isso que nós queremos, as empresas rodando. E os dados protegidos. Então, acho que tem um caminho ainda global para ser traçado e eu ainda vejo com muita preocupação o tipo de ataque e a facilidade como tem sido, especialmente fora do país, nos Estados Unidos, que acho que está muito em evidência, com grandes ataques e muitos dados sendo subtraídos. Eu queria colocar um ponto aqui. A escassez vai continuar e vai aumentar. Porque à medida que a gente não consegue formar, simplesmente fazendo um curso de Cyber Security qualquer, uma pessoa apta a tomar as decisões, a fazer as priorizações, porque ela não tem o ganho de causa, isso daqui requer a cicatriz, ela requer a prática, a vivência completa de tecnologia, isso vai acontecer no mundo inteiro, especialmente com o trabalho remoto. Então, os nossos recursos aqui estão sendo contratados lá para trabalhar para uma empresa americana, europeia e etc., recebendo em Bitcoin, recebendo em qualquer outra moeda, especialmente uma moeda forte. Então, acho que o papel vem de nós aqui, dos dois lados. Por exemplo, Kaspersky com soluções mais simples, que requeram menos, um grau menor de sofisticação de quem está do outro lado, que partam do princípio que a configuração, ela precisa ser mais guiada para um caminho seguro, vamos chamar assim. Eu sei que isso é muito delicado e tem limites bastante tênues. E eu vejo isso com uma dificuldade nos hyperscalers, que colocam soluções e consoles hipercomplexas no mercado e que você precisa quase de um PHD para pilotar todas as situações e te colocar num ambiente seguro. Então, acho que esse é um papel, por exemplo, de Kaspersky, super importante dos demais players. Mas, do outro lado, quando a gente está olhando aqui o lado de serviços, da gente oferecer, de fato, algo que leve em consideração que na empresa não haverá o recurso técnico suficiente para isso. E esse recurso técnico, ele também é o gerencial, porque muitas vezes o CISO, o CIO e o CTO, eles não conseguem se atualizar na velocidade que nós estamos vendo as coisas. Se para a gente já é difícil, que estamos inseridos respirando isso, você imagina, no mercado. Mas, novamente, é um assunto que a gente poderia falar por horas aqui. Eu peço desculpa se eu me aloguei um pouquinho, mas queria saber dos nossos colegas aqui. Eu gostaria de pontuar uma questão que corrobora com o que você falou e apimenta um pouco mais a questão. Existem estudos que falam do crescimento do mercado de segurança em 13% ao ano até 2040. E, na contramão disso, a gente também fez estudos de que as novas gerações estão se afastando cada vez mais das áreas técnicas, tecnologias, onde a cibersegurança está inserida. E, além disso, essas novas gerações também não querem assumir cargos de liderança. Então, esse é um cenário adverso que já está se impondo e vai se impor cada vez mais nesses próximos anos. Então, como você pontuou no caso da Caspés, a gente tem que buscar caminhos, buscar soluções, buscar meios para que a gente consiga contornar isso, porque esse cenário tende a piorar na próxima década. Colocando um pouquinho mais de lenha na fogueira e pegando o gancho do que o Christian colocou antes, a comparação com a área de qualidade, eu achei muito feliz. Tem algo que ninguém nos fala quando a gente vem trabalhar com segurança, é que áreas de segurança do lado, o cliente do balcão, ou mesmo do nosso lado, são responsáveis por uma parte pequena da execução dos controles de segurança efetivamente que existem e importam. Estávamos falando aqui de NIST, de ISO, de SIS, etc. Eu faço um comparativo também com a evolução de gestão de pessoas ao longo dos anos. Antigamente, quem era responsável por isso na organização era uma área de pessoal, de RH. Hoje, está na ponta, os próprios líderes, todos nós somos cobrados por isso. E eu acho que na área de segurança ainda se faz muito pouco disso, o tal do accountability, aquela palavra tão bonita em inglês, que na prática é tão difícil nas empresas. Mas daí, se a gente for totalmente para esse lado, então, para que serve a segurança? O que ela vai estar fazendo? E daí, como é que fica a questão das linhas de defesa e todas aquelas discussões? Deveria ser primeiro ou segundo? Deveria se afastar mais da tecnologia? Ou não? Tudo é produto digital? Tudo é squad? Tudo é agile? Tudo é esteira, etc. E daí, a gente tem aqui uma visão que a gente trabalha todos os dias voltados para a questão de melhorar os processos detetivos. E daí, eu brinquei antes em algumas frases prontas, algumas frases de efeito. Tem aquelas discussões mais polarizadas, né? A discussão deveria ser mais preventiva ou reativa. Aprendemos desde criancinha que reagir é ruim, né? Reagir é quase que... É uma palavra que você não deve utilizar, né? A pessoa reagiu. E daí fica aquela discussão, não adianta, né? Não é uma questão de ser, uma questão de quando. Pronto, né? Terceira frase de efeito minha, eu vou pedir música no Fantástico depois dessa. Então, não vamos fazer nada, né? Se vai acontecer, já sabemos que vai acontecer. E eu gosto muito de utilizar a visão do preditivo. Tem uma pesquisa aqui, o famoso Data Breach, o Cost of Data Breach Report da IBM, que fala da redução, se não me engano, de 108 dias em quem tem uma estratégia efetiva baseada em automação, IA, etc., de monitoração. Então, eu acho que o ponto-chave aqui, claro que temos de ser preventivos e, claro, que temos de ser reativos, mas temos de ser detetivos e preditivos às áreas de segurança nas suas operações, para que quando acontecer um incidente, já sabemos que não é uma questão de ser, quando, se responda rapidamente, daí se fortaleça o que foi dito agora há pouco, por mais de um de vocês, que é a tal da resiliência. Então, entre um pequeno corte, um pequeno sangramento, e aconteceu uma grande, uma agia, uma grande parada no organismo, nesse caso, o organismo, a corporação, precisa-se desse tempo, o dwell time de resposta, ele precisa ser encurtado, ainda mais com a complexidade que a gente tem hoje. A gente não tem um ponto central de roteamento por onde passa o IBS, por onde passa o WebGate, tudo passa por todos os lados. Mas, enfim, só colocando um pouquinho mais de gasolina na discussão. Bom, pessoal, é, assim, um prazer falar com vocês mais uma vez. A gente tem aí um... Daria para a gente conversar mais duas horas, no mínimo, né? Quem sabe a gente faz uma parte 2, parte 3, né? Desse WebGate, era um prazer, realmente um prazer falar com vocês, ouvir aí grandes especialistas. Muito obrigada pela participação. Obrigado a todos. Obrigado, Tava. Excelente. Obrigado. Bom ver vocês, meninos. Boa. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. A gente novamente se encontra. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente.